Fala aí pessoal, beleza? Seca na área, te dando um bom dia aqui nesse sábado. Bom galera, como tá chegando o Natal, a gente precisa fazer as minipipas do Natal. A gente precisa criar umas minipipas que dá até pra decorar em árvore, em planta, pra gente soltar também no céu, ou seja, decorar o céu também com o Natal, galera. Então, vou tá mostrando pra vocês como fazer as pipas do Natal, galera. Não se esqueça de pegar sua caneta aí, tá? Seus canetões, seus lápis, tudo que você usa pra desenhar e vem desenhar comigo, galera. Então já pega aí e deixa o like também. Se inscreve no canal se não for inscrito e comenta aqui embaixo se você já é inscrito. No mais é isso, galera. Bora pro vídeo. Vamos fazer essas minipipas aí. Bom galera, tô aqui com o meu papel manteiga comprado do mercado, galera. A galera foi somente R$ 7,00. Então, olha só, ele vem com 7 metros de comprimento. Dá muita minipipa. Então, vamos lá. Eu abro ele de jeito aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra você o jeito que eu abro ele. Ó, eu coloco assim, ó. Tanto que é fácil abrir a embalagem do papel manteiga. E agora vamos ter que descolar esse aqui, ó. Vamos descolar esse aqui. Vamos descolar. Aí, ó. Ok. Corta essa parte aqui, que essa parte aqui não será bem usada. Apesar que nem aqui, ó, porque aqui tá um pouquinho de cola, ó. Tá ruim aqui. Tá, vamos lá. O papel é novíssimo, galera. Novinho, novinho, novinho. Ó o cheiro de novo do papel. Vamos tirar um pedaço aqui, bom pra fazer as minipipas, não muito grande. E aí, ó. Aí. Vamos lá, vamos dobrar aqui um pouquinho. Aí, hein. Dobrar em quatro partes. Quatro partes dobrados. Aqui, já dá quatro pipas, né. Se eu dobrar mais uma, vai ser oito. Só que eu acho que vai ficar difícil de fazer, de cortar. Será que fica? Vamos fazer o teste. Tá, dobrei aqui. Vamos fazer a orelhinha agora. É, a orelhinha. Opa. Tá voando aqui, estranho. E vamos cortar. Aí, ó. Ficaram perfeitas, galera. Apesar que elas ficaram bem quadradonas, né. Eu não vou consertá-las, não. Vai ficar assim mesmo. Ó, quadradão. Galera, a gente precisa medir pra ver quanto que ficou, né. Vocês sempre me pedem a medição. Então, vamos ver quanto que ficou. Ah, não. Ela ficou com dez e... Dez vírgula três, galera. Não ficou... Chegou a ficar com onze, não, tá. A onze é aqui, ó. Faltou sete. Zero vírgula sete centímetro. Ou seja, sete milímetros pra ficar com onze centímetros. Então, com um tamanho bom, eu geralmente sempre acerto os dez centímetros. E aqui no meio, cinco centímetros, ó. Daqui até o meio, cinco centímetros. Ou seja, então, ela é quase quadrada, porque aqui ela vai dar quase dez, ó. Galera, praticamente ela é quadrada, ó. Aqui ela deu dez centímetros, exatamente dez centímetros. E aqui ela deu exatamente um milímetro a mais. Olha só, tanto que ela tá quadradinha, essa pipa. Legal, né. Show de bola. Bom, beleza. Nossa pipa ficou quadradinha, bom pra desenhar, galera. Vamos lá. A gente pode fazer várias opções. Vamos deixar aqui as pipas aqui. Eu preciso do meu caderno, porque sem meu caderno vai sujar mesmo. Eu preciso do meu caderno. Eu preciso do meu caderno. Eu preciso do meu caderno. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto